Fala galera, beleza? Trazendo o lançamento Chute Verdes aqui no canal. Ele é um joguinho de nave bem maneiro. Infelizmente ele está em inglês, mas como é um jogo de nave, é só atirar e fazer as conquistas. E falando em conquistas, tem 1000G baseado em 14 recompensas. E as recompensas são matar inimigos e fazer score durante as fases. E também completar todas as fases. Vamos conferir então. Partiu. Jogo cedido pela Publisher e sim, é um jogo indie, não está no Game Pass, não está no PC Game Pass nem nada. Vamos nessa. Aqui a gente pode selecionar, de acordo com a nossa pontuação, a gente vai ganhando dinheiros e coletando moedinhas. Coletando moedinhas, a gente vai comprando os acessórios para a nossa navezinha. No momento não tem nada para a gente coletar. Nós já gastamos nosso material, vamos nessa. Aqui também tem os upgrades da espaçonave, conforme você for coletando as estrelas nas fases. Elas te dão mais tiros, mais duração de escudos, mais estrelas, mais energia de foguete e etc. Ah Ed, por que você só traz jogo indie no canal? É exatamente porque a empresa vê o tamanho do canal, vê a audiência que o canal tem e ela libera determinados jogos para a gente. Se a galera do canal, principalmente a galera que curte a Xbox, desse mais like, comentasse mais os vídeos e etc. A gente conseguiria trazer mais jogos triple A de um alcance maior de público. Não que jogos indie sejam ruins, eu gosto muito. Mas é claro, tudo depende da força e da ajuda de vocês. Como não é um canal de flame war, como não é um canal de beta, então a gente tenta trazer um conteúdo mais decente, um conteúdo mais sincero. Eu gosto de jogos de nave e não me incomodo nunca de trazê-los. Assim como eu gosto de jogos de beat up, eu acho muito maora. Esse daqui é bem básico, ele é feito de uma engine que já é própria para jogos de tiro. Inclusive nós tivemos aí durante os últimos dias um jogo de nave brasileiro que é muito legal. E há muitas outras escolhas na própria Playstation Store, na própria Xbox Store. Não são jogos exclusivos Xbox, até porque o canal não é de Xbox, é um canal multi-plataforma. Eu trago aqui jogos de Steam, eu trago jogos de Playstation e eu trago jogos de Xbox. Aonde eu conseguir trazer os jogos, eu coloco aqui para vocês. Aí vocês escolhem quais são os melhores, né? Esse daqui é o Toast pela facilidade da gameplay. Ele é um jogo de farming, né? Assim como o... Não sei o seu nome, acho que é o... Genesis Under Attack, né? Você tem que farmar, catar dinheirinho, fazer os upgrades e tentar passar as fases novamente. Jogos de nave são aqueles jogos arcades. Eles têm uma duração bastante curta, né? Comparado a outros, que também tem um preço mais diferenciado. Porém, eles são mais dinâmicos, né? Eles acontecem assim. Você sai atirando, não tem enrolação de textos nem nada parecido. Simplesmente você joga. Diferente jogos de narrativa, jogos de história, né? Que você tem que ficar lendo a picanha no texto. É um negócio bem chato. Beach'n'Up também. São jogos mais arcadezão e eu gosto bastante. Ó, tá vendo essas estrelas? Elas servem para fazer upgrade. Então, a gente vai pegando. Toda wave que você passa, garante mais pontos, mais conquistas. E, no final de certa quantidade de waves, você tem um chefe, né? Derrotando o chefe, você ganha mais dinheiro. Pegando esses upgrades, esses upgrades são armas. Elas são temporárias. Elas te ajudam no meio da fase. Cara, é um joguinho gostoso demais de jogar, velho. Eu recomendo que você pegue em promoção. Vocês peguem no site que vocês quiserem. Eu não estou aqui para fazer propaganda de loja, nem coisa do tipo. Eu acho que cada um compra onde quiser. Compra de quem quiser. Até porque a gente não tem parcerias com lojas aqui, né? Exatamente para evitar responsabilidades extras. Já basta as responsabilidades que a gente tem para fazer vídeo, né? Imagina, a gente faz uma parceria com a loja. A loja te engana. Ela rouba teu dinheiro. Ou ela te dá ban pela chave que ela fornece, pelo livro que ela fornece. E aí, você vai culpar quem? A loja, não. Você vai culpar o cara que te ofereceu a loja. Então é melhor, assim mesmo, você compra onde você quiser. Xbox Live, Pereba, Gamivo, enfim. Você compra onde você achar melhor. Mas se você quiser fazer uma doação para o canal, tem o Pix aí do canal também. Tem o Paypal. Vocês sempre são bem-vindos aí, sempre. Porque ajudam o canal. Ninguém nasceu rico, muito menos eu. E para conseguir joguinhos hoje, se não são a ajuda do serviço, Game Pass, Playstation Plus, Extra, Deluxe, Essential, etc. Não seria possível, né? Aqui eu também ativo um escudo. Esse jogo não tem para Game Pass, não tem para Playstation Plus, não tem para PC Game Pass, ok? Lembrando, esse jogo tem a venda. Box Store, Playstation Store, Steam. É só ir lá, dar uma conferida no preço e você compra na plataforma que melhor tiver, de acordo com o seu bolso. Vocês vão ver que os Upgrades, de acordo com o que eles vão enrolando, eles podem dar mais material Alien, eles podem dar novas armas. A gente juntou 400 material Aliens, 550 moedas, a gente matou 330 inimigos. Agora vai vir o Chefe. Teve uma vez que eu estava gravando o jogo, eu não lembro qual era. Acho que é o Filthy Animals. Eu fiz toda a explicação, passei toda a primeira fase do jogo, e aí eu descobri que não estava gravando. Falei, nossa, fiz uma apresentação tão maneira do jogo, aí não gravou. Infelizmente é um jogo que peca pelas opções de game, ele só tem um modo de jogo, né? Que é o modo Wave. Mas fica como sugestão para vocês. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, falou, fui!